Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho alguém assistindo. Hoje eu vou falar de Belgrávia, uma série de época do criador de Dalton Abey, que provavelmente vai te conquistar. Ela chegou com a sua primeira temporada no Globoplay, então se você gosta de série de época, gosta de romance, fica aí comigo que eu vou te apresentar uma das séries mais surpreendentes que chegou no Brasil esse ano. E antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. Belgrávia é uma série de romance e época que adapta o livro de mesmo nome de Julian Fellowes, o grande criador de Dalton Abey e outra série de época muito famosa no mundo todo e eu acredito que você conhece. Se você ainda não conhece, corre pra ver que é muito bacana. Originalmente, Belgrávia foi lançada em 2021 lá na Inglaterra e ela chegou agora em 2021 no Globoplay com 6 episódios da sua primeira temporada, ou seja, ela é uma maratona muito rápida de fazer. Eu acho que se você der o play nela numa sexta-feira, você consegue terminar ela no mesmo final de semana mesmo. Então fica a dica aí pra uma maratona rapidinha pra você fazer. Mas e aí, qual que é a história? Vamos lá. Ambientada no começo do século XIX, quando a aristocracia inglesa começa a conviver com os empresários industriais emergentes, Belgrávia começa durante a Batalha de Walter Lue em junho de 1815, no lendário baile oferecido em Bruxelas pela duquesa de Richmond, em homenagem ao duque de Wellington. Entre esses convidados do baile estavam James e Annie Trenchard, que ganharam muito dinheiro recentemente e sua filha mais nova, a Sofia, que chamou a atenção de Edmund Belize, o filho e herdeiro de uma das famílias mais ricas da Inglaterra. E os dois jovens iniciam um romance proibido a partir daí. Os convidados são surpreendidos pela notícia de que Napoleão invadiu o país. O duque de Wellington precisa partir imediatamente com suas tropas. Muitos morrerão no campo de batalha ainda vestidos com o uniforme de gala. Passado 25 anos dessa história toda, quando as famílias estão instaladas no recente bairro de Belgrávia, as consequências daquele terrível episódio ainda são marcantes e ficaram cada vez mais entranhadas em uma teia de fofocas e intrigas que fervilham no interior das mansões de Belgrávia. Como eu falei, Belgrávia é uma série de romance e drama, mas que acima de tudo ela é histórica, ela é de época. Ela se baseia em um fato real que aconteceu mesmo na invasão de Napoleão e a partir daí ela desenvolve a sua história. Então se você gosta de séries tipo Bridgeton, que são séries de romance e de época, com certeza você vai gostar dessa aqui. Como eu falei, ela é rapidinha, ela tem episódios com em torno de uma hora cada, mas são cativantes e a cada episódio você vai querer ver o próximo. Pois ela tem muito mistério, como eu falei. Os acontecimentos do passado ainda são muito fervilhantes na atual sociedade onde Belgrávia se passa. Então, a cada episódio você vai querer ver aonde aquele romance vai e quanto mais segredos são revelados, mais você vai querer entender daquela história toda. Então fica a dica aí de uma série de época bacana pra vocês maratonarem o quanto antes e que chegou aqui no Brasil agora em agosto de 2021. Mas e aí, gostou de Belgrávia? Vai querer assistir? Se interessou pela história ou vai deixar pra lá, não faz muito o seu tipo? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ela. Aí eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em um novo vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo. É isso, valeu e até mais.